Galera, e eu quero vir aqui agradecer a todos que mandaram mensagem ontem pra Bela, tá? Muito obrigada. O nosso coração, a Bela, ela não tava olhando o celular, não tava vendo nada, mas eu fiz questão de ler muitas mensagens pra ela, pra ela ver quantas pessoas gostam dela, né? E quantas pessoas estão com ela de mão dada no momento que o ser humano precisa, né? Na alegria, é muito fácil a gente caminhar junto, mas na hora da tristeza, na hora da dificuldade, são poucas pessoas que dão a mão. No caso da Bela, foi... deve ter, sei lá, 1500 comentários, todo mundo dando a mão pra ela. Então, eu quero agradecer em nome da nossa família, em nome da Bela, em nome do Gui, em nome do Noah, em nome do Scott, da Savannah, em nome da família Cote. Muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigado por vocês estenderem a mão quando a gente precisou de uma palavra amiga. Um beijo, que Papai do Céu cubra nós com o teu sangue, que essa semana seja abençoada e muito linda. Amém. Amém.